Parque São Jorge, Zona Leste da capital paulista, o Corinthians Steam Rollers realizou um evento de abertura da temporada 2016. Com um anfiteatro lotado por atletas de todas as categorias, o Steam Rollers também comemorou seus 10 anos e apresentou seu novo uniforme. Além de Fábio Marim, head coach do time principal, apresentar os planejamentos da equipe e o plantel do Steam Rollers que começará a temporada 2016. Destaque para os atletas promovidos do time de desenvolvimento para a equipe principal. E quem abriu as atividades do evento foi o jornalista e comentarista de futebol americano da ESPN, Paulo Mancha Damaro, que fez uma palestra sobre a história do futebol americano. E claro que batemos um papinho com ele. Paulo Mancha Damaro, novamente aqui na telinha do Onze Jardas. Pra quem não sabe, quando o Onze Jardas ainda era no TCC, em 2012, o Mancha participou do nosso programa ali do TCC. E hoje estamos aqui novamente. Prazer, Mancha. Prazer estar com vocês aqui. E legal ver o crescimento do trabalho de vocês. Obrigado. Bom, então vamos lá. O TCC foi em 2012. Esses quatro anos aí pra cá, mais ou menos. O que você conseguiu já ver de evolução no futebol americano praticada aqui no Brasil? Ah, uma evolução enorme, né? É impressionante. A quantidade de times, primeiro, a organização dos times e os campeonatos que foram aí desenvolvidos nesses últimos quatro anos. Eu não sei se em algum outro esporte já houve uma explosão tão grande assim. E o que é importante, né? Na maior parte das vezes, uma coisa feita com infraestrutura, com o pé no chão. Quer dizer, não é só uma modinha. Então, realmente, a evolução do futebol americano praticada no Brasil nos últimos quatro anos é flagrante. Aquela entrevista que a gente fez em 2012, que você falou muito do boom. Estava bem na coisa do boom em 2012. Então, hoje você já vê que o pessoal não está mais indo só pela moda. Está indo pelo esporte mesmo, está conhecendo mais o esporte, gostando? Sim, não, com certeza. Hoje você tem muita gente. Claro que sempre tem coisas de todos os tipos. Ainda tem gente que faz na empolgação e depois perde a empolgação. Ainda tem gente que faz do modo errado. Mas a maioria dos times aí que a gente tem contato, a pessoa está fazendo trabalho sério. Então, tem que fazer o trabalho físico para não se machucar em campo. Tem que ensinar a técnica correta. Não é simplesmente juntar um monte de amigos, botar capacete e pôr para jogar, como aconteceu muito até no passado. Hoje não. A gente vê trabalhos muito sérios, como o do Corinthians aqui e de muitos outros times que eu tenho visitado. Contratando profissionais específicos para a área física, para a área técnica, para nutrição, até psicólogo. Enfim, a coisa está sendo feita de um modo profissional, ainda que não renda profissionalmente dinheiro para as pessoas. Mas o modus operandi está sendo profissional e isso é muito bom. E hoje o que você veio fazer aqui no Corinthians, essas palestras que você dá, resumindo a história do futebol americano. Qual a importância disso também para quem está chegando agora? Porque, pô, conhecer a história do futebol americano, mesmo quem joga aqui, às vezes não conhece tão a fundo assim. E qual a importância então de você conhecer a história do esporte para você praticar, para você gostar, para você ter um interesse no esporte? É, a questão é que assim, todo esporte tem a sua cultura, o seu folclore, o seu passado. E para você se dar bem num esporte, seja como dirigente, seja como atleta, você precisa conhecer a cultura do esporte. Nós brasileiros, a gente com 5, 7 anos de idade, a gente aprende quem foi Pelé Garrincha, a seleção de 70, Romário, o grande time do Flamengo dos anos 80. É uma coisa quase, assim, inata no brasileiro. Mas a gente não aprende nada sobre futebol americano, sobre Joe Montana, sobre Vince Lombardi. Então, você tem uma massa de pessoas hoje muito grande entrando no mundo do futebol americano, seja assistindo na televisão, seja praticando. E essa massa de pessoas ainda não tem essa cultura histórica do futebol americano. É para isso que eu criei essa apresentação e que eu tenho feito em vários times, para tentar ajudar e despertar nas pessoas essa curiosidade sobre o passado. Porque quanto mais você entende a história do futebol americano, que é uma história extremamente rica, envolve presidentes dos Estados Unidos, envolve a Segunda Guerra Mundial, envolve questões raciais. É uma história muito rica dentro e fora de campo. Quanto mais você entende essa história, mais você consegue focar o que você quer do futebol americano na sua vida, no seu time e no futuro. Você consegue fazer um comparativo assim, até onde o futebol americano pode chegar, se pegar como exemplo outros esportes, de repente o futebol americano ser um novo vôlei, fazer esse comparativo? Olha, essa é uma pergunta difícil, porque a gente tem muitos fatores envolvidos, até economia, enfim. Eu não tenho dúvidas que o futebol americano, em termos de prática, pode estar aí entre os cinco principais esportes do Brasil, rapidamente nos próximos anos. Então, se é que já não está, e pode entrar nesse hall dos cinco esportes mais praticados no Brasil e permanecer lá, o que é importante. Porque a popularidade dele está crescendo muito, cresceu muito, e a gente tem pessoas e times fazendo trabalho sério e bem feito, ligados a clubes de futebol, muitas vezes, às vezes não, mas também só um trabalho de base bem feito. Então, eu acho que o futebol americano ainda tem muito para crescer e não me admira, não, se ele chegar e ser o terceiro, quarto, ou mesmo que seja quinto esporte mais praticado do país, já acho que seria excelente. Encerrar aqui com mancha, mancha, você já jogou também, jogou flag aqui em São Paulo, né? Como que foi essa fase? Isso é um insulto para o pessoal que jogou de verdade o flag. Eu brinquei algumas vezes lá no Parque do Ibirapuera, nos idos de 99, 2000, 2001, mas eu era muito ruim. Eu brincava, brincava só assim, nada de muito sério. Só lazer. Só lazer. Ia lá mais para ver os outros ficarem se batendo lá e dar risada. Isso aí. Paulo, obrigado, mancha. Valeu. Obrigadão mesmo. Obrigadão. Obrigado.